Boa tarde, galerinha! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os sólidos geométricos. Sólidos geométricos são figuras que apresentam altura, comprimento e largura. Os sólidos geométricos são objetos em três dimensões, sendo formados por figuras geométricas. São encontradas rotineiramente em diversos aspectos, como brincar de bola, jogar dados em tabuleiro, beber bebidas enlatadas e algumas outras situações. Apesar de ser tão comuns, muita gente não percebe a presença desses elementos no nosso dia a dia. Acompanhe aí comigo para vocês entenderem bem direitinho os sólidos geométricos. Vocês sabem quais são os tipos de sólidos geométricos? Preste atenção que eu vou contar para vocês. Adivinha o que é isto? Sim, é uma esfera. As esferas são como esta bola de tênis, ou como esta bola de boliche. E aqui temos um cubo. Ele tem seis caras quadradas idênticas. Os dados são cubos. E essa caixa também é um cubo. Esta figura é um cilindro. As suas duas bases são planos circulares iguais. O cilindro é como esta lata. Ou como esta vela. Essa é muito fácil. Com certeza você já conhece. É uma pirâmide. A base é um polígono. E os lados são triângulos que se encontram na ponta. Sim, como as pirâmides do Egito. Ou como a oca desse índio. Por último, vou ensinar para vocês o cone. Ele tem uma base circular e uma vértice. O cone é como este chapéu de aniversário. Ou como esta casquinha de sorvete. Ops, muito bem. Vamos revisar? Esfera. Cubo. Cilindro. Pirâmide. Cone. Vocês já conhecem os sólidos geométricos. Muito bem. Bom pessoal. Conseguimos identificar e aprender o que são sólidos geométricos. Como o cubo, o cilindro, a esfera, o cone e a pirâmide. E dentro desses sólidos geométricos, nós podemos encaixar também o bloco retangular. Aqui, a tia trouxe para vocês alguns objetos que temos no nosso dia a dia, que também tem forma geométrica. O cilindro, por exemplo, pode ser encontrado numa lata de nescal, como a tia trouxe aqui. Numa lata de leite, numa lata de ervilha, de milho verde. Não é? Temos também a esfera, aqui com a nossa bola. O cone, a pirâmide, o bloco retangular, que a tia trouxe aqui, uma caixa de perfume. Mas pode ser também uma caixa de sapato, uma caixa de guardada menor. E por último, temos aqui um cubo. Pode também ser considerado um dado que você tem aí na sua casa. Essa foi a nossa aula sobre sólidos geométricos. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, fala com a tia lá no grupo da escola, tá certo? Tchau, tchau! E até a próxima aula!